Olá, mundo! Bem-vindo ao Beer for Devs, direto aqui do Universo TOTUS 2024. E hoje nós vamos falar sobre Edge Computing. Tá ligado no que é Edge Computing? Não? Então vem com a gente que a gente vai falar bastante logo depois da vinheta. Estamos de volta e hoje nossos convidados vão explicar pra gente tudo sobre Edge Computing. Como que a IA vai funcionar no meio de tudo isso. Então eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados pra vocês. Nós temos a Micaela Johanna, que é especialista em inovação tecnológica e criadora de conteúdo no Explica.me. O Cristiano Nóbrega, que é o CDO na TOTUS. E a Dani Monteiro, palestrante, escritora e consultora de dados em IA. Bom, boa noite pra vocês. Pra gente começar, eu estou aqui numa posição muito confortável, que é a posição de fazer perguntas. Explica pra todo mundo que não sabe, incluindo este que vos fala, o que é o Edge Computing? Que coisa é essa? Então, vamos começar lá da Mica, lá na pontinha. O que é o Edge Computing? Boa. Gente, muito boa noite pra vocês. Eu sou a Micaela Johanna, sou criadora de conteúdo no Explica.me. Primeada pela Microsoft, Google e também pelo LinkedIn, mentora de startups. E líder de inteligência artificial e machine learning lá na C&T. Falando um pouco sobre o tema, eu gosto muito de usar analogias pra explicar contextos que podem ser complexos de uma maneira mais simples. Então, pensa como se fosse um carro autônomo, né? Então, um carro autônomo, ele tem vários sensores, né? Então, a gente tem várias câmeras, por quê? É importante você detectar uma faixa de pedestre, é importante você detectar se tem uma pessoa passando, se você tem algum obstáculo na rua. Então, todas essas câmeras são importantes pra você ter esses sensores. E aí, do ponto de vista de que você detecta um objeto, o tempo de reação que esse carro tem que ter, desde o momento que ele detectou esse objeto, até o momento que ele toma uma atitude mediante essa observação, a latência é um problema muito forte. Se você demorar muito, você pode ocasionar um acidente, torná-lo, ao invés de moderado, um acidente gravíssimo. Então, nesse momento, é importante você perceber que o lugar onde fica essa informação e essa ação não pode ficar distante. Às vezes, uma cloud não faz sentido. Então, a gente vem para a borda, que é onde o dado está. Então, Edge Computing, vem aí que você fala. Você ter os dados como a origem, né? Então, você ter todo esse mecanismo onde o dado está. Nesse caso, o dado, a minha tomada de decisão está na própria câmera ali do carro. Então, a gente está falando sobre isso, basicamente. Uma coisa que eu acho muito legal é que nós falamos de Edge Computing como um paradigma da computação, onde eu vou distribuir tanto o processamento quanto o armazenamento dos meus dados para fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que eu vou fazer é justamente o que a Mika trouxe. São coisas onde eu não posso ou não quero ter latência, onde, por exemplo, eu não tenho rede para transmitir os meus dados, mas preciso de algum insight, preciso que alguma ação seja tomada. Então, eu trago essa possibilidade de armazenar, de distribuir e de processar os meus dados em dispositivos que estão perto de onde os dados são gerados. E, dessa forma, eu consigo escalar muito mais rápido, porque eu consigo incluir vários dispositivos e consigo também entregar, ter esses insights de uma forma quase instantânea, sem precisar trafegar a minha informação para ter a resposta. E não esqueçamos do lado econômico da coisa, né? Eu vou, aliás, vou puxar aqui sempre essa sardinha aqui para a história. Essa descentralização radical, o que ela também traz junto é uma busca por maximizar a eficiência do processo. E, no final do dia, se a gente olhar qualquer projeto, a gente tem dois grandes custos na linha ali do nosso PNL quando a gente fala de dados e há pessoas, cada vez mais caras, certo? Que bom! E infraestrutura, capacidade de processamento, armazenamento, capacidade computacional. Então, esse movimento, ele traz junto uma eficiência que deveria se impactar também na conta final para ver a realização dos projetos. Então, acho que esse elemento também é igualmente importante junto com a questão técnica para a gente verbalizar a história. Boa! E é uma coisa que preocupa realmente, porque no sistema, muitas vezes, o gargalo é a transferência, né? É o tráfego, é o... e também a segurança. Por onde está trafegando meus dados e tal? Mas, como a gente está num mundo onde se fala muito de IA, IA para todo lado, como que converge o Edge Computing e a IA? Ah, essa eu adoro falar, porque eu falei para vocês, né? Eu sou a pessoa que ama IA, então, eu queria muito trazer um ponto de vista meu, né? Então, vamos falar ali dos LLMs, ou Large Language Models, né? Que está todo mundo comentando, todo mundo querendo integrar nas suas aplicações. Não, não, não exemplo sobre isso, né? Vamos supor, a gente tem esses modelos muito grandes. Eu acho que uma das coisas que a gente está tendo uma tendência muito forte é a gente sair do large para o small, né? Então, agora, a gente conectando com o Edge Computing, a gente tem um esforço muito forte de empresas que são muito conectadas com o hardware, por exemplo. Como a gente consegue propagar, ao mesmo tempo, uma eficiência na entrega dessa informação, ao passo que a gente também consegue conectar esses modelos com um espaço muito menor ali de uso de memória e armazenamento. Porque esses dispositivos, eles têm uma restrição, né? De espaço, etc. Eu acho que esse é um ponto, e aí, até para compactar com isso, falando um pouquinho tecnicamente, tem uma coisa do quesito de Machine Learning chamado quantização. Eu acho que ele não é nem um tópico restrito a Machine Learning, mas um tópico de, a parte de software mesmo, no geral. Então, pensa que você tem um flow de 32. Agora, eu fui lá, vamos raspar a bit junto aqui com a gente. Então, você tem um flow de 32. O flow de 32, ele vai requisitar um recurso computacional muito maior do que um inch 4, por exemplo. Então, nesse cenário, a gente tem a quantização, pegando uma parte que é de uma alta precisão, para você tornar aquele modelo de Machine Learning, por exemplo, que você precisa ter umas ativações, você precisa ter pesos. Então, aquele modelo que você usa, ele tem vários pesos ali, que eles simulam como se fosse ali uma rede neural do ser humano. Então, você tem esses pesos que eles vão dar para a gente, essa precisão desse modelo. Então, você pega toda essa precisão que estava no flow de 32, você diminui ela para um inch 4, um inch 8. Enquanto que você diminui a memória, você tenta manter a precisão que ele teria quando se fosse flow de 32. E isso está sendo muito usado em quê? Você pega um GPT 3.5, você pega um modelo ali, dando um exemplo desse que a gente mais utiliza, mas a gente vê muitos desses modelos ali que são open source, por exemplo, ou as pessoas fazendo isso por quê? Temos uma restrição, eu não posso chamar uma API aí nesses dispositivos, eu preciso ter esse modelo ali dentro comigo. Mas como eu vou ter esse modelo dentro comigo se eu tenho um desafio muito forte do tanto que eu consigo aguentar aqui dentro desse dispositivo? Então, a gente começa literalmente a escovar a biche para conseguir garantir que esse modelo funcione. Então, eu acho que essa é uma conexão legal para a gente fazer, Noel, conectando com o IA, sabe? De como a gente consegue conectar a borda com o que está acontecendo no Globo. Esse é um assunto maravilhoso porque nós temos, cada evolução da IA, ela traz uma possibilidade nova. Então, eu tenho agora dispositivos na borda que podem, onde eu posso ter modelos que podem executar, processar os meus dados para trazer uma resposta. E um desafio como deve é como que eu vou desenvolver este modelo para ser executado em um dispositivo que tem uma capacidade menor. Então, uso de PyTorch Mobile, uso do TensorFlow Lite, já trazem possibilidades de desenvolvimento para dentro do meu dispositivo. Por outro lado, então, eu tenho dispositivos para os quais eu posso criar modelos que vão executar algoritmos de inteligência artificial para trazer alguma resposta. Vão fazer análise de uma determinada quantidade de dados. Mas a gente tem um outro problema, porque estes dispositivos geram muitos dados. E como que eu controlo os dados que estão sendo gerados, os dados que estão sendo usados, os dados que vão ser processados no dispositivo? Porque tem dados que eu preciso mandar para a nuvem, para o meu data center para serem processados. E eu preciso ter essa calibração de onde eu vou usar um tipo de processamento, onde eu vou usar outro. Eu tenho também a necessidade, já não precisa falar mais que governança de dados é essencial. Mas eu trabalhei 10 anos como arquiteta de dados e um dos desafios é, vou trabalhar com dados descentralizados. Como que eu coloco esses dados dentro de uma política de governança? E nesse caso, eu tenho normalmente políticas centrais aplicadas em dados descentralizados. E eu tenho a IA para me ajudar no gerenciamento dos metadados, na detecção de anomalias, na aplicação de políticas. E em um dos pontos super críticos, que é a qualidade dos dados. Então, não adianta, e acho que essa é uma lição aprendida de vários e vários anos, por todos que trabalham com desenvolvimento de software, que não adianta ter muitos dados, se esses dados não seguem critérios mínimos de qualidade. Por quê? Porque depois, a parte mais cara do meu processamento vai ser justamente fazer a limpeza desses dados. Então, por que não trabalhar na borda, garantindo que eu receba os dados que efetivamente eu preciso e dentro dos critérios que a minha organização tem como premissas? Então, a IA, ela pode ser, não a ponta final onde eu vou fazer o entregável dos dados, mas ela pode ser a minha auxiliar para garantir que esses dados estejam seguros, que esses dados sejam confiáveis, que esses dados tenham a qualidade e até em cenários onde eu vou fazer a escalabilidade da minha infraestrutura. Por quê? Eu posso usar a IA para detectar se eu vou ter um aumento ou não de demanda e fazer uma redistribuição dos meus dados. E aí, eu consigo distribuir melhor a minha capacidade sem ter tanta interferência. E um outro caso que eu adoro, que é a manutenção preditiva. Supondo que eu tenha aquelas pás de energia eólica, quem é que vai subir no alto daquelas pás para ver se ela tem ferrugem, por exemplo? Seria mais barato se eu tivesse um drone que capturasse as imagens e verificasse se eu tenho necessidade de manutenção naquele equipamento. Então, essa é uma das possibilidades. Eu começo a utilizar a IA como auxiliar e só quando eu tenho as informações válidas eu faço o processamento. E aí eu consigo diminuir bastante o meu trabalho. E a manutenção preditiva dos dispositivos é incrível, porque eu detecto que vou ter um problema e já faço essa substituição ou essa manutenção com o dispositivo usando os dados dele mesmo. Então, essas são algumas das possibilidades, entre tantas outras. Mas o que eu gosto de deixar bem claro é que a IA não é só a nossa ponta final, a ponta do entregável. Ela também deve ser utilizada como nosso auxiliar na garantia de que toda essa arquitetura funcione bem. Só tentando dar uma pitadinha aqui de adição a isso que elas colocaram muito bem, é que, por exemplo, essa capacidade de descentralização na história dos dados que você acabou de falar, na abordagem que a gente pode fazer, tanto do ponto de vista de, desde a originação até o processamento, tratamento, coleta e principalmente governança. É um dos nossos desafios hoje na TOTS. Hoje a nossa área está exatamente com esta abordagem, com a missão de fazer isso, cross companhia, em todas as áreas que atuam em diferentes segmentos, com diferentes contextos de negócio. Está aqui meu time prestigiando para confirmar. E isso, sem dúvida, hoje é talvez o grande desafio. É como é que a gente consegue atacar exatamente essa abordagem num universo tão, até caótico, tão diverso, conseguindo trazer organização, governança, sem perder a velocidade dos negócios. Então, acho que esse contexto todo vem bem ao encontro do que a gente está olhando aqui, Pred Computing, como a gente está propondo aqui, imaginar isso funcionando plenamente. Mas, Cristiano, pegando até a sua experiência, para a gente é muito cômodo pensar em tipo, ah, eu vou jogar lá para um servidor para ele processar tudo e me responder. Beleza. Como se fosse tudo infinito, né? Tráfego e tal. Mas se a gente traz também para a borda, precisa mudar muito a estrutura do cliente? Precisa mudar muito, assim, esses pontos menores? É, a gente está falando aqui numa volta a uma abordagem muito mais localizada. A gente teve um movimento de quase centralização nas clouds e agora meio que a gente está dando uma volta ao conceito da localização. E isso acaba exigindo, em alguma medida, quando a gente fala sobretudo dos gateways e dos servidores locais que vão ser úteis para esse processamento, quando os devices não têm toda a capacidade para fazer esse processamento absolutamente localmente, na borda, na borda, na borda da borda, a gente realmente tem o desafio de repensar a infraestrutura e imaginar como essa capilaridade pode ser possível para ter aquele ganho de escala e de eficiência que eu falei no início. Então, sim, tem uma readequação nessa forma de tratar o processamento na sua origem, nessa originação do dado. Mas, junto com isso, e aí eu também queria colocar para vocês, trazerem aí a visão de vocês, é o quanto hoje, aquilo que já foi uma buzzword maior no passado de IoT, o quanto os devices novos que estão se proliferando em N casos de uso e segmentos, o quanto também a evolução deles acaba trazendo um pouco dessa resposta, ou seja, a capacidade de processamento amplificada, os próprios devices sendo mais autossuficientes para que a gente consiga cada vez mais encerrar neles mesmos essa necessidade computacional que a gente tem para processamento. Eu acho muito bacana esse paralelo que você fez, porque eu não sei vocês, mas na faculdade eu tive aula de Arduino e para mim foi muito legal ter essa conexão com o Arduino na faculdade. Eu fazia qualquer curso que estivesse ali, eu estava para aprender mesmo. Então, quando eu comecei a mexer com o Raspberry Pi, comecei a ver que aquilo gerava dado, eu falava, como assim? Uma pecinha tão pequena consegue gerar tanto valor. Eu consigo conectar isso num carro e detectar o movimento do meu volante e conectar isso talvez com o IA, porque o IA vai saber se eu estou, talvez, dirigindo de uma maneira que é uma direção defensiva ou não. Então, trazendo isso, eu estou trazendo um Raspberry Pi, mas o tanto de coisas que evoluíram desde esse tempo até o que a gente tem aqui hoje, eu acho muito interessante, até quando a gente vê que entre as quatro empresas mais valiosas do mundo, a gente tem uma ali que ela é a que está gerando hardware, que é de ponta mesmo e que possibilita que a gente tenha tantos avanços em inteligência artificial, por exemplo. E eu estou falando em inteligência artificial, mas como o tópico que a gente está falando aqui é de computing, isso se conecta também com a gente conseguir colocar esses devices e gerar muita informação a partir dele. Então, esses devices, eu acho que se a gente não tivesse um hardware evoluindo ao passo que a gente evolui o software também, a gente não teria tantos avanços como a gente tem hoje. Então, eu acho que, sim, tudo que a gente tem agora é fruto de muita evolução, sabe, Cristiano? Eu concordo muito com a sua fala. Eu queria perguntar em relação ao desenvolvimento, que cuidados especiais a gente tem que ter ao desenvolver, já que agora vai pensar numa coisa mais distribuída, né? O que a gente tem que pensar no lado do que vai rodar no cliente, no lado do que vai rodar no servidor ali? Eu vou só fazer um adendo ali, aí eu vou passar para a Dani, que eu acho que ela quer muito agregar nisso. Você falou do TensorFlow. O TensorFlow é um framework que a gente utiliza para fazer desenvolvimento ali voltado para inteligência artificial, né? Mas aquela inteligência tradicional, eu até costumo falar, porque hoje a gente fala muito da IA generativa, é aquela IA que a gente pode falar que gera resultados mais determinísticos, né? Você tem um pouco mais de garantia do que está sendo o output daquele modelo. Então, você tem o TensorFlow e você tem o TensorFlow Lite. Ele é mais voltado para dispositivos mesmo, que a gente estava comentando aqui, porque ele foi até desenhado para conseguir utilizar recursos computacionais mais focados em dispositivos menores, ao passo que também consegue entregar esse valor para o usuário, dependendo de qual é a sua aplicação. Mas não só isso, né? Acho que até perguntando para você também, né? Acho que os dados são importantes também, né? Então, você vai usar, tem que ter uma maneira de você armazenar esses dados. Então, você não vai usar, às vezes, uma estrutura que ela é pesada e você não consegue ter aquela borda captando a informação que você precisa, né? Eu acho que a evolução dos dispositivos, ela não pode dar a falsa ilusão de que a gente pode capturar todos os dados, salvar todos os dados, e na borda eu vou processar todos os dados, e para a nuvem eu só vou mandar o valor final. Não, não é isso. Os dispositivos estão evoluindo, eles têm uma capacidade maior de armazenamento, mas eles trazem para o desenvolvedor, para o arquiteto de dados, a necessidade de avaliar o que eu vou salvar, o que eu vou manter no dispositivo, o que eu vou processar na nuvem, o que eu tenho capacidade de entregar de forma rápida no dispositivo. Então, um desenvolvedor, o primeiro ponto é avaliem. Não é tudo, por exemplo, eu criei um sensor para capturar a temperatura do ar-condicionado. É sério que você precisa capturar a temperatura a cada um milissegundo? Por quê? Questionem. A capacidade de questionar, de trazer essa responsabilidade do que eu estou fazendo. Legal, vou trabalhar com IA generativa. Está na borda? Beleza. Então, você vai trazer um modelo de IA generativa para o seu dispositivo. Está, beleza. Qual o tamanho desse modelo? Por que este modelo? E por que não criar um outro, ou usar um mais leve para o meu dispositivo? Os desenvolvedores têm aí na mão essa necessidade de entender quando vão usar o dispositivo, quando eu vou fazer o processamento na borda, quando eu vou fazer o processamento na nuvem, de saber quais dados vai armazenar e em qual formato vai armazenar esses dados. Porque, ah, vou criar um modelo relacional dentro do meu dispositivo. Gente, a chance disso não dar certo é muito grande. Então, são pontos que a gente não pode deixar de lado. E uma coisa também que é bem legal, tem desenvolvedores totalmente Nutella. E nada contra, gente. Em muitas situações, eu sou totalmente Nutella. Mas, quando estamos falando de Edge Computing, de computação na borda, quanto melhor você conhece o seu dispositivo, mais chances você tem de acertar. Tanto no modelo que você vai usar, quanto na quantidade de dados, quanto no próprio uso do dispositivo. Então, entender como esse hardware funciona... Desculpa, Dani, só para complementar, porque você colocou um ponto para mim super importante. É sobre entender o dispositivo e sobre entender, acima de tudo, o seu caso de uso. Você deu alguns exemplos bons aqui do ar-condicionado, você precisa coletar aquilo lá em milissegundos a cada... E, na prática, é ter uma clareza de onde você quer chegar para fazer o bom uso do dispositivo e saber que tipo de recurso você precisa realmente lançar a mão para viabilizar aquilo lá. Perfeito, porque... Gente, é maravilhoso. Hoje, nós temos uma possibilidade, uma quantidade de tecnologias que acho que aqui vocês já devem ter visto várias. Nem todas cabem em todos os cenários. É aquela história assim, ah, eu quero utilizar IA. Beleza. Você tem dados? Ah, tenho aqui umas planilhas. Tá, de quando são essas planilhas? Ah, não sei. Cadê o resto dos dados? Ah, vão chegar. Então, IA sem dados não existe. E é de computing, sem saber o porquê e como eu vou distribuir, até existe, mas vai dar errado. Boa. Então, dá para a gente resumir que quanto mais a gente avança, mais a gente precisa voltar aos fundamentos e entender como que as coisas funcionam no ScovaBit. E, Noel, acho que eu adicionaria também que a gente tem que pensar isso by design. Então, se eu sei que a minha aplicação ela vai ter que ser desenvolvida num dispositivo o quê? Eu tenho que ter uma rápida resposta, uma latência muito baixa. E não só isso. Às vezes a gente vai ter esse dispositivo funcionando em uma localidade onde você não tem acesso a recursos, você tem uma rede intermitente. como que você vai garantir que aquilo vai responder à altura? Então, aí vem o motivo pelo qual você pode usar um Edge Compute, porque você vai ter uma garantia maior de você ter uma residencia na sua aplicação. Então, assim, mas não é fácil. A gente vai ter que optar por um framework ao passo que você deixa de usar outro. Você vai ter que tomar cuidado com certas metodologias para trabalhar com as suas informações, como a Dani muito bem colocou, em detrimento de outras. E até o Cristiano comentou, né, que você tem que pensar em custo, em qual que vai ser o retorno para a empresa, porque pensar num projeto que leve em consideração a Edge Computing, eu não acho que seja também algo que seja simples dentro de uma organização. Requer muito estudo. A gente está muito acostumado a pensar em microserviços, aplicações um pouco mais complexas, no sentido de você garantir que você vai ter uma máquina rodando ali, na cloud. Então, muda muito o cenário. Então, eu acho que as organizações, quando elas vão pensar nesse desafio, tem que estar preparado, tem que estudar bastante e pensar e fazer muito teste, né? Pega ali o dispositivo e testa para que você consiga garantir que aqueles cenários, eles sejam cobertos quando for alcançar aquele objetivo de negócio, né? Total. E até complementando, não é? Uma coisa que eu acho que, para mim, é muito poderoso. Falei aqui do caso de uso, em primeiro lugar. a gente hoje, dentro da nossa estrutura, na nossa área de inteligência de dados, IEA, né? Lá na TOTS, a gente tem exatamente os três pilares. A gente tem o time que cuida de plataforma de dados, o time que cuida de IEA, e o time que cuida de governança. Tem esse tripé que faz a coisa acontecer. Obviamente que, se a gente não tem os dados em prontidão, em íntegros, acessíveis e seguros, não tem a aplicação. Então, no final do dia, uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente está falando aqui de edge computing, mas, no fundo, isso é meio, né? Qual que é o fim? O fim é o caso de uso. Os dados são o meio. Se você não tiver eles prontos, você não consegue colocar de pé o seu caso de uso. A IEA, no final do dia, é um meio para você tornar aquele caso de uso mais poderoso, mais eficiente, e você lança outros recursos necessários. Edge computing é a mesma coisa. Então, é quase assim, a gente não perder de vista que, antes de mais nada, sobretudo quando a gente pensa na viabilidade dos projetos, a gente tem que levar em consideração aonde a gente quer chegar, entender quais são as implicações desse caminho, os testes que a gente vai fazer para provar o conceito antes de mais nada, antes de escalar, e, efetivamente, com isso, ter a convicção de que as escolhas que a gente fez, seja com Edge computing, seja usando IA generativa, sendo, trabalhando governança de um jeito ou de outro, ela, no final do dia, signifique para a gente um retorno concreto, um tipo de avaliação de projeto que a conta fecha, que se prove, que se viabilize, ou, de outra forma, que a gente tenha essa clareza para, inclusive, tomar decisões do tipo não, o projeto é importante e a gente vai financiar de qualquer jeito porque ele é uma questão de posicionamento, ele tem que ir adiante, eu vou usar uma verba de marketing para justificá-lo, o que seja. Então, para mim, essa questão do foco no objetivo final, no caso de uso, e entender que todo esse entorno é sobre os meios que a gente vai escolher para essa viabilização, para mim, é um ponto central. E, nesse caso, como que a gente faz para medir os resultados, para medir a eficiência operacional disso? Boa, nesse sentido, a gente, hoje, acaba elegendo, caso a caso, quais são os QPIs que a gente tem que observar e medir para, no final do dia, entender se aquele projeto fica de pé. E, em IA, é bem isso, né? Todos os nossos projetos de IA, hoje, eles passam exatamente para a gente conseguir estabelecer qual é o caso de uso, em primeiro lugar, entender, portanto, que modelos vão fazer mais sentido a gente usar e, a partir dessa determinação, a gente saber que esse caso de uso, ele precisa trazer algum nível de eficiência operacional naquele tipo de contexto. Então, com isso, eu vou determinar qual que é essa variável que eu tenho que medir. Então, um caso concreto, né? Se a gente está medindo ali, por exemplo, o efeito de um chatbot usando IA generativa para atendimento. É natural que eu olhe o consumo de tempo que eu consigo salvar dos meus atendentes humanos quando eu coloco o robô ali em ação. Então, esse delta, por exemplo, vai ajudar a justificar o quanto eu estou salvando enquanto isso eventualmente está financiando exatamente o projeto que a gente está fazendo rollout. Então, cada caso, temos que definir um QPI, mas é ponto de partida ter essa clareza, senão a gente não consegue avançar. Maravilha. Quer complementar? Não, eu lembrei de um projeto que eu participei e que foi bacana, porque o jeito de avaliar, olha só, tinha uma criação lá, um pasto com várias vaquinhas e o que eu precisava saber era quando eu solto o touro. E a minha métrica de sucesso seria justamente quantas vaquinhas estariam grávidas. e, cara, o que aconteceu foi as vaquinhas tinham chip e eu pensava, cara, o que eu vou fazer com o chip da vaquinha? Na realidade, o meu dispositivo estava nas cercas. E aí, pegava os dados da vaquinha e eu sabia a hora de abrir a cerca para o touro ficar junto com as vaquinhas. e a minha métrica de sucesso é precisamos aumentar a quantidade de vaquinhas grávidas. Depois, a segunda métrica foi essa daí, gente, eu não estava nessa parte do projeto, mas, e aí, será que é menino, menina, porque depende da temperatura, tem uma série de aspectos que o agrônomo passou que podiam influenciar no bezerro que ia nascer. Então, esse foi um projeto de computação na borda, porque a fazenda não tinha, lá no meio do pasto, não tinha conectividade. E quando que eu passava os dados? Através do relógio do moço que cuidava das vaquinhas, porque ele ia no pasto e depois ele voltava para a fazenda. Então, eu tinha essas duas etapas de transporte de dados. A gente faz o que a gente consegue, né? A gente dá um jeito. Exato. Então, são projetos que, poxa, o que eu ia fazer lá no meio do pasto para saber alguma coisa sobre as vaquinhas? E eu precisava de dados sobre a saúde delas. Elas são um ativo muito caro. Então, projetos desse tipo, eles têm a carinha já de edcom building, porque eu tenho uma característica bem diferente. E o critério de aceite foi, o agrônomo deu e aí nós conseguimos medir de forma até fácil. Maravilha. Eu contava a vaquinha grávida. E para a gente já ir encaminhando um pouquinho adiante para o final, eu sei, o tempo voa quando a gente se diverte, mas eu queria saber como vocês enxergam o futuro? Tipo, é algo novo, é algo que muita gente ainda não mexe, mas o que vocês veem de perspectiva de futuro para a Ed? Eu acho que não é algo novo, eu acho que é algo que está... A adoção vai aumentar, eu acredito dessa maneira, né? Assim como eu... Eu não queria enviesar a conversa para a IA, mas a IA é algo que a gente fala desde 1956, no mínimo, quando a gente começou a falar sobre o termo IA e John McCarty lá atrás. É, é novo que nem a IA, né? Tipo, porque a IA já vem lá de trás, Ed também, né? Tem lá de trás e tal, mas uma coisa que eu achei super legal é que quando a gente colocou aquilo na mão das pessoas através de um chatbot, a gente viu uma revolução gigantesca. Então, eu não vou nem falar que eu estava quando tudo aquilo ali era mato, porque tinha um jardim já bem bonito. Mas uma coisa que eu achei que foi muito legal é que a gente ampliou a adoção, mas não era uma coisa nova, era uma coisa que nós aqui somos muito de dados, né? Focados em dados, então a gente já sabia como funcionava, já tínhamos essas aplicações, previsão de demanda, recomendação de produto era uma coisa batida, né? Prevenção de fraude, etc. Mas, quando eu coloquei aquilo na mão das pessoas, eu facilitei a adoção, eu coloquei vocabulário e letramento. Então, eu acho que para Edge Computing, a gente já tem as nossas ferramentas, a gente tem pessoas trabalhando nisso há muito tempo. Você falou do agro, o agro é uma das verticais que na minha concepção, eu vejo que elas mais stressam o uso de Edge Computing. justamente porque junto àqueles fatores que a gente falou de latência, conectividade, eu preciso estar onde estão acontecendo as coisas, eu não vou ter, às vezes, a internet necessária para obter aquele dado naquele momento. como que eu consigo orquestrar isso? Então, Noel, para a tua pergunta, eu acho que a gente vai agora continuar expandindo o trabalho que já vem sendo feito, isso em conjunto com o desenvolvimento de hardware ainda mais potente, porque essa vertical está crescendo de uma maneira aceleradíssima, eu acho que a gente tende a ampliar o uso de Edge Computing como parte da entrega de valor dentro dos produtos. Uma coisa que é importante também é a ampliação do uso do 5G, então, traz mais possibilidade, diminui a latência, então, eu trago um motivo a mais para o uso de Edge Computing. Outra coisa, os dispositivos, quanto mais eles evoluem, eu também quero que eles consigam ser autossuficientes, mas, e também que eles consigam economizar energia, a energia que eles estão utilizando e ter uma intervenção humana menor na manutenção da arquitetura utilizando dispositivos na borda. Então, aí há como grande auxiliar para fazer tudo isso funcionar, para fazer isso funcionar de forma rápida e dentro dos parâmetros da organização, também acho que é uma coisa que o futuro traz, e, gente, nem ao céu, nem à terra. O desenvolvimento, o ideal, vai ter processamento na nuvem, vai ter processamento no seu data center, se você ainda tiver, e vai ter processamento na borda. Então, o futuro é ter possibilidades e optar pela possibilidade mais adequada para o seu cenário. e talvez criar modelos de IA que consigam direcionar, por exemplo, o processamento para a nuvem, para o dispositivo, para o data center, enfim. O bom de pensar no futuro é que ele traz possibilidades e diminui as amarras, porque há milhares de anos atrás eu não tinha hardware, depois eu não tinha nuvem, depois eu tinha o hardware, depois eu tinha a nuvem, agora eu tenho dispositivos e o meu próximo passo é navegar por onde eu conseguir trazer mais valor para a organização. Então, eu gosto de ter essas, ser livre para ir para o melhor caminho. Dani, você colocou bem, você lembrou bem de 5G, a capacidade de banda para transferência de dados, vai exponencializar as capacidades de uso de processamento na borda de uma maneira exponencial daqui para frente, então acho que esse é um ponto super relevante, mas eu destacaria algumas outras coisas. A gente, por exemplo, aqui, acho que estão os três usando o smartwatch. Saúde, certamente, monitoramento da situação de saúde, faixas estárias e em especial isso vai ser bastante relevante, vai se valer demais de ad computing e dessa capacidade que a gente tem dos devices evoluindo, e a gente conseguir criar processamento de dados em cima de dados sensíveis que podem salvar vidas. Então, para mim, essa área é uma área que vai ser cada vez mais promissora quando a gente fala do contexto de ad computing. Junto com isso, e que também está muito presente desde já, é quando a gente pega o contexto das manufaturas, onde você tem em cada etapa de produção, e de novo, catalisado muito pelo 5G, as possibilidades de você usar devices que vão garantindo o melhor fluxo de produção, os processos, e inclusive prevenindo as questões de problemas, questões de quebra, enfim, situações que são imprevistas dentro de um fluxo para justamente ganhar mais eficiência. Então, essa frente hoje, ela já é uma realidade na indústria e aí também a gente vê uma grande exponencialização. E outras duas frentes que eu acho que a gente um pouco mais adiante vai ver isso melhor materializado, é de novo, a parte de carro autônomo, a gente ainda vai entender isso, como isso de fato vai impactar as nossas vidas no dia a dia, a gente ainda está um pouco distante, mas já flertando em como isso pode ser de fato imaginado no nosso dia a dia, e aí sim a gente vai ver realmente uma aplicação de adcomputing inevitável, que também vai trazer um impacto grande para o nosso dia a dia. E por fim, uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas também acho que pode ter um impacto gigantesco num futuro não muito longínquo, é essa parte de realidade aumentada, que também vai se valer muito o dia de computing para a gente criar experiências cada vez mais imersivas, onde com a própria evolução da AI e do nosso dia a dia incorporado pelas aplicações em AI, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de separar o que é a realidade do que é virtual. Então, com essa capacidade de processamento, a gente certamente vai ter um avanço drástico. Nessa frente, as minhas apostas para as frentes mais promissoras. A gente até comentou aqui no Universo sobre os agentes, facilitando o trabalho de coisas que você tem no seu dia a dia, mas de uma maneira que eles consigam levar isso com que você consiga focar no que importa. Agentes agora que a gente vem olhando muitas empresas colocando dentro de óculos. Então, olha só, você às vezes vai fazer uma pergunta para algo que você acabou de ver, você tem vários frames por segundos, sendo colocados dentro de um armazenamento, mas não só isso, como é que você vai fazer uma pergunta, ter a sua voz reconhecida, um comando efetuado e a resposta sendo dita para você com base em uma imagem que foi capturada talvez há dois minutos atrás. Então, a gente está falando aí de uma evolução tecnológica de anos, sabe? Para você conseguir endereçar uma dor que as pessoas hoje não acreditam às vezes ter ainda. então eu acho muito bacana essa ideia que o Cristiano trouxe muito bem, né? E você olhar esses problemas com tamanho carinho para você conseguir endereçar a solução correta de esses problemas que a sociedade não imagina que ela tem, mas eles vão ser trazidos futuramente. Eu adorei porque a gente consegue ver a Ed como use bem tudo que você tem, né? Use nuvem, use devices, use tudo e assim, poderia falar por muito tempo, mas a gente tem um tempo limitado. Eu sei que se eu tiver dúvidas, eu já sei para quem perguntar, acredito que todo mundo aqui também está com a mesma ideia. Então, deixem suas mensagens e onde o pessoal acha vocês que aí acho que vai ficar bem bacana. Bom, eu, quem quiser falar comigo, pode mandar e-mail mesmo, cristiano.nobrega arroba totos.com.br Vai ter o maior prazer aí de interagir com vocês. também estão nas redes sociais, LinkedIn, Insta, CR Nóbrega, fica fácil de contatar e todo o time aqui, a gente está numa super pilha dentro da Totos, tentando criar uma agenda transformacional com dados, com IA, mudando a realidade, entendendo o impacto que isso tem para o nosso comportamento como seres humanos do daqui para frente. Então, é um assunto que deixa a gente super empolgado e quem quiser aprofundar, falar mais, trocar ideia, estamos sempre abertos para isso. gente, Mika, Cris, Noel, obrigada de vocês estarem aqui, obrigada de todo mundo que está aqui, quem está assistindo, estejam à vontade para falar comigo, Dani Monteiro, DBA, em todas as redes, podem me adicionar, me chamem, perguntem, e o que pode acontecer é só eu conectar vocês com mais gente e a gente e a gente acaba aprendendo sempre junto. Obrigada, gente, boa noite, bom final de evento. Muito obrigada, pessoal, pela conversa, obrigada, Noel, pela mediação do painel, obrigada a todos pelo espaço, você que está assistindo aqui a gente, pelo YouTube, você que está aqui, ficou aqui também com a sua cerveja na mão, você me encontra na internet como arroba explica-me e eu espero trocar muito com você sobre dados, sobre inteligência artificial, tecnologia, tudo que a gente ama. Joia, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi ótimo, maravilhoso, vou deixar meu contato aqui também, eu sou programador real nas redes, muito obrigado pessoal que está assistindo, fiquem ligados que sempre tem novidades aqui no Beer for Devs, então deixa aquele like, já compartilha com o pessoal, se inscreve no canal e espero vocês no próximo Happy Hour, um abração e até a próxima e tchau para todo mundo aqui!